Uma ação religiosa aqui da capital, nesse dia de finados. É contigo, Everton. Oi, Jace, como eu informei no início, não tem missas dentro dos cemitérios. Não há permissão para que isso aconteça, nem missas nem cultos. Por isso que a gente está mostrando agora a Igreja São José Operário, paróquia que fica no bairro de Cruz das Armas. Nesse momento, o padre faz a leitura do Evangelho. Essa é a primeira missa do dia aqui. Aqui também vai ter missa às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. A gente consegue perceber que existe um distanciamento entre as pessoas aqui e só 30% da capacidade permitida aqui dentro da igreja que fica no bairro de Cruz das Armas. Mas essa não é a única paróquia onde haverá missa no dia de hoje. Lá na Torre, a Paróquia Santa Júlia vai realizar missas às 7 da manhã, 7 e meia, perdão, e às 11 da manhã, finalizando também com uma última celebração às 5 da tarde. Lá no bairro do Varadouro, na Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição, as missas acontecem às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 3 da tarde e às 5 da tarde. A missa 17 já começou por lá. Do jeito que está acontecendo essa daqui, também está sendo celebrada uma lá. Outras paróquias também vão realizar missas, não só essas que a gente acabou de falar. Para você conferir a programação completa de missas hoje, tem que entrar lá em portal d5.com.br. Lá tem uma matéria trazendo informações da arquidiocese sobre a programação religiosa completa nesse dia de finados. Chá. Obrigada, Ederson. Quando vem essa imagem da igreja e diz assim, só pode 30% da capacidade da igreja, eu fico, chega a me dar uma dor no coração. Porque é uma perseguição tão grande nas igrejas, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. Eu tenho uma amiga minha que disse que estava cantando no altar da igreja católica e estava sem máscara. Entraram lá e multaram ela. Ninguém multa na política, né? Nessas caminhadas, nessas passeatas, nessas aglomerações que os políticos estão promovendo. Agora, nas igrejas é uma perseguição. Eu vejo ali na IBN Miramar, a perseguição é tão grande que até a Semmob vai lá para multar os carros que estão na igreja no domingo de manhã. Passa lá no domingo de manhã, no domingo à tarde e até no domingo à noite. Que é para multar os carros que estão lá estacionados na igreja, porque às vezes a igreja é tão lotada que a gente coloca um carro atrás do outro. Porque na hora de sair, os irmãos, eles se resolvem. Não precisa multar. Aí a Semmob é lá direto. Domingo passado eu estava na igreja, chegou o carro da Semmob para multar lá um irmão que estava dentro da igreja. Semmob, o trânsito tem muita coisa para resolver na igreja. Não tem o que vocês multarem, não. Tem não. Não tem nada para vocês multarem. Vamos deixar de perseguir as igrejas. As autoridades têm que deixar de perseguir as igrejas. Porque, ai de nós, se não fossem as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, o que seria de nós nessa pandemia? Deixaram o povo com fome. Deixavam o povo preso em casa. Não pode trabalhar. Não pode para lugar nenhum. Ai de nós, se não tivesse sido a palavra de Deus, seja da igreja católica, seja da igreja evangélica, de qualquer denominação, porque bandeira de igreja não salva ninguém. O que salva é a palavra. Aí fica uma perseguição nas igrejas, é uma fiscalização, uma safadeza mesmo, sabe? Uma safadeza mesmo. Passa oferindo decibéis de dentro das igrejas e por que não passa nos bares? Ao perem nos decibéis, dos paredões, dos carros que estão com o som ligado? Eu não sei que perseguição é essa nas igrejas aqui da capital, mas isso tem que acabar. Porque enquanto eu tiver voz aqui, eu vou falar. Quem quiser achar ruim, quem acha? Estou aqui para dizer a verdade. Deixa eu quebrar o clima. O clima. O clima.